Música Vai começar aqui mais uma aula de inglês com o Leo Reis Eu sou o Leo Reis, o seu professor de inglês E hoje com um convidado super especial, o Daniel Cury Ele que foi um dos fundadores do Panafernalha, é isso mesmo? Panafernalha Panafernalha Panafernalha, a gente fala gadgets Gadgets, é Gadgets Gadgets, é Gadgets channel Cara, muito obrigado mesmo, obrigado muito por vir É um honra ter você aqui Sim, eu estou muito orgulhoso de estar aqui Obrigado por sua chamada E é a minha primeira vez em uma conversa em inglês Realmente? Em uma TV show, uma internet Obrigado muito por vir Nós temos um amigo em comum, o Charles Paravente Ele é um ator Sim Um ator brasileiro, um muito famoso brasileiro Ele estava agora na novela Gênesis Está na novela Gênesis da Record E ele também participou na gravação do áudio do meu primeiro livro online Que é o inglês com o Leo Reis Basic Ele faz vozes Manilíssimo Então eu quero chamar alguns artistas aqui brasileiros Para me ajudar a compor agora o segundo nível Que é o intermediário Então talvez eu possa contar com a sua voz? Sim, sim Com certeza Conta comigo Você gostaria de... Claro, eu gostaria Isso seria meu prazer Então, me diga um pouco sobre o seu início com Panafernalha Então, quem você começou com? Como foi a gangue? Como foi essa começar? Foi quando? Foi esse tempo? Em 2008? 2011 Ah, 2011 Exatamente E quantos milhões de visualizações vocês tinham ali em cada vídeo? É incrível O que esse cara fez é incrível No começo, cara A gente tinha um fenômeno chamado Felipe Neto Ah, esse cara é um monstro Como chefe Ele é o primeiro do Brasil hoje, né? Ah, não sei se ele é o primeiro Ele não é o primeiro? Mas, talvez ele é o Whindersson É o primeiro Ah, tá Tem o Whindersson também Sim, sim Mas o Felipe já era um fenômeno quando ele começou a Panafernalha Aham Eu conheci o Felipe Neto Numa outra produtora Certo Editando o programa dele pra Multishow Pô, olha que legal E essa produtora que eu trabalhava Era uma produtora que hoje é o Porto dos Fundos Entendi Então, tudo tá interligado Então, além Everything's connected Everything's connected Além de ser comediante, você também é roteirista, né? Sim E agora diretor, produtor? Hoje eu me considero um ator Ator Videomaker e criador de conteúdo Certo Porque quando eu falo videomaker Eu abranjo todas as áreas, né? Porque eu já tenho experiência em roteiro Em produção, em edição Efeitos especiais Direção, fotografia Atul Então, hoje em dia Eu prefiro pensar no conteúdo Porque videomaker já tem bastante gente Tem muita gente com equipamento muito bom Que eu, infelizmente, ainda não tenho Essa grana pra investir Então, eu prefiro ficar responsável pelo conteúdo E colocar pessoas ao meu lado Que sejam talentosas E dar oportunidade pra outras pessoas Trabalharem comigo E eu me preocupar com a parte de conteúdo Que eu acho que é o que menos tem hoje em dia É mesmo, né? Tá caindo muito? Sim, tá caindo bastante, cara Porque o que acontece? Eu como ator Eu sou ator já há 18 anos Eu como ator Eu percebi, cara Que grande parte das pessoas Elas não se preocupam em ser Elas se preocupam em parecer Então, todo mundo quer ficar na frente da câmera Mas ninguém quer ficar no backstage Ninguém quer estudar É igual a inglês O cara quer aprender inglês Mas ele não quer estudar Ele não quer ir pra aula Ele quer tomar aquela pílulazinha Do inglês Mas a gente tem que realmente É um exercício, eu acho que é psicológico Se o cara não tiver foco, né Daniel? Sim, tem que ter um mindset pra isso E uma coisa que me ajuda muito, teacher É o seguinte Você passar o dia Numa imersão Na cultura inglesa Sim Ou seja Eu assisto podcasts em inglês Boa Eu assisto séries tentando não olhar a legenda Mas deixo só pra ter de referência Mas Daniel, não deixa É uma dica que eu vou te dar hoje, então Tira toda a legenda Sabe por quê? Quando você tá assistindo qualquer podcast Qualquer coisa na televisão Porque você já tem o inglês Que eu tô vendo aqui Muito avançado Muito avançado Muito bom A gente tem que mesclar um pouquinho A gente vai falar mais inglês Porque eu tô vendo que o Daniel Ele já tá lá na frente, tá? Então você que tá acompanhando essa aula aqui É muito importante o quê? O listening Que eu vou falar pra ele aqui agora Sabe por quê, Daniel? Quando você tá assistindo qualquer coisa Filme, podcast, anything Do not read Because if you read Se você lê Você tá treinando o quê? A leitura Aí a sua audição Ela vai descansar E aqui o seu cérebro vai pensar Ah, ele tá lendo? Então eu não vou Não vou me atentar tanto Então mesmo que você não entenda tudo Comece a tirar essa legenda Que eu te garanto Que brevemente você vai falar Puta, bem que o Leo falou Sim, sim Tenta fazer isso E a importância desse listening É tão grande Listening 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 Very good Esse T é mudo T é mudo, né? T é mudo, very good É igual o... Example 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 Tinha uma outra palavra Que eu tirava Era com um X Mas tinha um G mudo, né? A gente vai trabalhar hoje Um pouquinho de pronúncia também Legal E faz quanto tempo Que você não faz uma aula de inglês? Ah, so long time Você já assustou bastante, né? Você tem uma experiência Eu tenho uma experiência Eu comecei cedo, né? Comecei na minha pré-adolescência No curso de inglês Só que quando eu cheguei nos Estados Unidos Pela primeira vez Travou No work experience Eu falei Oh my God, I don't know how to say anything I don't know nothing about English Mas por que você se travou? Porque em Califórnia We have a lot of Mexican people We have a lot of Chinese people Koreans Koreans, a lot of Koreans So the accent is so different You're right So I should pay attention to the listening And try to figure What kind of accent They're talking They're talking, exactly So you had a time Where you were going to English classes in Brazil Then you went to the United States For an exchange program Yeah, yeah About four months Five months Teve alguma história peculiar Que aconteceu nessa viagem? Conta pra gente aí Well, when I got to LA To Los Angeles I was living I used to live in a hostel For a couple of weeks Okay You know But everybody was Trying to rent an apartment To live with their friends Okay So I would do this Do the same I would do the same thing Uh-huh So I rented an apartment With eight Brazilians inside With two bedrooms One living room And everybody inside This is a mess Oh my god Men or women? Both We have a men's room And a women's room Oh, women's room Yeah But I don't know man If I could back Go back on time I'll do everything different What would you change? I would change Like this I think I will I would keep Living in the hostel Okay Because every day A lot of gringos A lot of tourists Tourists From a lot of countries Different countries So I won't talk I won't talk In Portuguese I wouldn't I wouldn't I wouldn't talk In Portuguese anymore Because I would try I would talk to German Germany I'm sorry Germans I met I met some friends From Cuba From Morocco That's a good experience It's a great experience Yeah Because I'm a very Outgoing Outgoing Yeah I'm a very outgoing guy So Very outgoing So I talk to everyone When I go to the market I talk to everybody And on the next day I come again And say hello Hey man How's it going? So most part of people On my Routine Is this right? They usually know me By my name You know So this is very important That's good And So you had time To practice English then? Yeah Then you feel better? You felt like Much better And with a service room In the hostel also Oh So I don't know Because I used to live with With seven pigs Don't know Man That's awful The seven monsters Are you a clean guy? I mean You're a clean guy I mean You're a clean guy I think I think I think You're a clean guy You're a clean guy You're a clean guy Sabe Olha que legal Então isso é uma coisa Que a gente acha Que o vídeo de humor E o conteúdo para a internet É uma bobagem Não é Não é Não é Ajuda muita gente Enquanto a gente está fazendo Uma coisa divertida Está salvando muita gente Sim Com certeza Às vezes a gente fica Com uma depressãozinha Principalmente no meio Dessa pandemia Aí você fala Vou assistir com o parafenário Vou assistir com o ponto dos fundos Vou dar uma risada aqui Com o pessoal E realmente dá uma quebrada Dá uma quebrada E assim Não é só da pressão Às vezes a gente está em casa Cansado Num tédio Num dia ruim Porque nós somos química Nosso corpo é química Então às vezes Por conta da nossa alimentação Ou por causa da nossa rotina A gente tem uma queda Na nossa serotonina Que é o hormônio Responsável pela nossa felicidade Então isso automaticamente Vai te deixar mais para baixo Certo Então se você não tem Obviamente uma noção disso Uma noção fisiológica E biológica disso Você vai recorrer Para tipo Um exercício Um filme Uma série Verdade E aí você vai Aquilo vai te ajudar A superar aquele momento ruim Certo Sabe E eu tento fazer isso Com um esporte Embora seja gordo Eu preciso também Workout Porque eu cheguei no Brasil Eu já engordei 20 quilos Incrível Um brasileiro Que a gente come muito Aqui no Brasil Incrível Mas eu estou amando Aqui a minha passagem No Brasil E adorando receber você Mas hoje está aqui Para a aula Você viu A gente já fala inglês Eu preparei uma aula Para você Lógico que você deve Conhecer muitas coisas Mas é importante o que? Que você de casa Pratique com a gente Então você está vendo aqui Como é que o Daniel Além de ser ator Ele investiu também No inglês Por quê? Porque isso abre os caminhos Não é Daniel? E olha Vou te falar uma coisa Uma coisa muito importante Para quem trabalha Em qualquer área Não é só falar inglês Para você viajar Para os Estados Unidos Ou para você Aprender a ver filme Sem legenda Tem coisas Por exemplo Na minha área Que é a área de videomaking Na área artística Eu precisei Recorrer a livros E a vídeos Ensinando a fazer coisas Tutoriais Que só tinham inglês Bebe na fonte Exatamente Então se eu não soubesse Falar inglês Cara Eu estaria muito restrito Que legal Sabe? Então eu aprendi Quando você Assim A gente está no país Subdesenvolvido O Brasil é um país De terceiro mundo Infelizmente ainda Então certas coisas A gente tem que beber Da fonte De quem está lá na frente E quem está lá na frente São os países desenvolvidos Que falam inglês Exatamente Entendeu? This is the point Então vamos lá então Para a nossa primeira aula De grammar Making suggestions Então a gente tem Cinco maneiras aqui Que eu separei Para a gente aprender hoje Como fazer uma sugestão Um convite para alguém Number one What about Repita What about What about What about A gente pode usar What about Com o verbo no NG Tá? Você viu que esse verbo NG Não tem ali Verbo to be Não tem nada É somente Uma conjunção ali Do what about Com o verbo no NG Então eu posso falar assim Para você What about Having A hamburger Né? Que tal a gente comer um hambúrguer? Repeat please What about Repetir em português Que tal a gente comer um hambúrguer? What about Having a burger A hamburger A hamburger 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 Very good Number two How about A gente pode usar também O how about O que significa Noun 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 é um substantivo É um nome Né? É um nome É um noun Na gramática É um substantivo A gente pode falar Substantive Podemos Né? Mas vamos de noun Tá? Então Você fala Sei lá Você tá saindo no restaurante Ninguém sabe o que pede Naquele momento Né? Tem pizza Tem carne Tem frango Chicken Everything Aí você pode falar assim What about chicken? Repita What about chicken? What about chicken? How about chicken? How about chicken? Então você viu que o what about E o how about Tem a mesma função Tá? Ele tá ali mesmo Só pra gente ganhar um pouquinho Mais de dinheiro Como professor de inglês A gente pode usar também O what if Né? Mas só que o what if Existe uma Tem uma formação Um pouquinho diferente Né? Eu preciso colocar aqui O sujeito Ou seja I, you, he, she, it, will, they Mais o verbo Ok? Então eu posso falar assim What if We go to the beach? Repita What if We go to the beach? Então você viu que a formação É tranquila, né Daniel? Sim É só você seguir Esse formato Que você não vai errar Tá bem? Agora o let's Também é muito famoso O pessoal conhece muito Let's go, né? Mas eu não preciso falar Somente o let's go Eu vou tirar esse go E eu posso colocar Qualquer outro verbo Sim Então eu posso falar assim Let's eat Repita Let's eat Dance Let's dance Go out Let's go out Study Let's study Very good Very good Let's very good Let's very good E também a gente pode usar Também aqui, Daniel O subject E o could O could também É usado pra fazer Sugestões, né? So we could say For example We could go Fishing this weekend Repeat We could go Fishing this weekend Very good Então você usou We, que é o subject Pronoun, né? I, you, he, she, it Will, you, they Could And then a verb Esse verbo Não precisa colocar NG Não precisa colocar S na terceira pessoa Por quê? Porque tem ali Com o modal Could no meio Alright? Very easy Então agora Vamos montar Algumas frases Aqui na próxima tela Eu montei cinco frases Aqui pra você Vamos lá Na primeira Lê pra mim Então a primeira Daniel, please Let's go What about going to the movies tonight? Very good Então você viu O que é a formação Que você usou aqui? Você usou o verbo Go No ing Por quê? Porque ele tá Ele tá vindo de What about Que tal a gente ir pro cinema Hoje à noite? Essa que é a frase, né Daniel? Yeah Aí a pessoa pode falar assim Wow, that's a great idea Repeat That's a great idea Very good Number two Read for me, please Daniel How about some ice cream? Very good How about Que tal um sorvete? Você tá ali na rua Aquele calor danado Vamos tomar um sorvete? Você pode falar assim Hey, how about some ice cream? Você viu que eu coloquei o some? Por que eu coloquei o some? Porque o ice cream, Daniel Ele não dá pra contar One ice cream Two ice creams Ice cream é a pasta ali Do sorvete, tá? Eu diria Na minha ignorância How about an ice cream? Tá errado? É, porque And Se você colocar And ice cream É um sorvete Ah, entendi O when É um artigo Que conta também Indefinido Somente Só são pra coisas contáveis Aquilo que você não conta Você vai usar o some Alright? Sim E o some também Ele é usado na interrogativa Quando você tá oferecendo alguma coisa Ok? Ah, entendi Sabe o que eu vou perguntar então Oferecendo Oferecendo Some Ou convidando, né? No caso Você vai usar o some Então você fala How about some ice cream? How about some juice? Repeat How about some juice? Juice é suco Não dá pra contar Dá pra contar a garrafa do suco Aí você fala Professor, eu conto o suco Sim Eu conto Aqui, ó Um suco Não, você tá contando O copo de suco, né? Aí tem cup of juice Then you can count Two cups of juice Very good Some ice cream Eu posso fazer awesome 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 significa Great, né? Good idea Ok? Number three Vamos lá Lê o número três pra gente Daniel What if you have a haircut? Ah, what if Que tal também? Então a tradução também Sempre cai num que tal Que que você acha, né? You have a haircut Haircut Que tal você cortar o cabelo, né? Sim No way I love my hair long Repeat No way I love my hair long Very good Esse no way O que que significa esse no way? O que que você acha Você de casa aí? O que que significa esse no way? O que que é isso aí, Daniel? Solta pra gente No way é tipo Sem chance Sem chance De jeito nenhum Very good Number four Read for us, please Number four Let's have some milkshake Let's have some milkshake Então eu também coloquei aqui um some, né? Porque milk também não dá pra contar Ok? O verbo também tranquilo, né? Não podemos colocar o verbo na terceira pessoa, tá? Não precisa colocar o verbo aqui com he, she, it Colocar o s no verbo, não precisa É só colocar o verbo na forma do infinitivo normal A resposta Yummy I love milkshake Repeat Yummy I love milkshake Very good And number five With could You could travel with me Ok You could travel Você poderia viajar comigo, né? Ou seja, você tá fazendo uma sugestão pra pessoa, né? Você tá fazendo um convite pra pessoa Aí a pessoa pode falar Hum, it's not possible Repeat Hum, it's not possible It's not possible significa não vai dar não Não vai rolar Né? Tô culpado Enfim Então você viu, olha só A gente tem cinco maneiras aí De usar expressões pra fazer o quê? Suggestions Então a gente não precisa ficar só no let's, 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 tá? Então por isso que é importante aprender outras maneiras Por quê? Por que que é importante aprender outras maneiras? Porque vai que o americano Vai que o gringo use em uma maneira diferente E você não tá ligado no que tá acontecendo, né? Exatamente Já aconteceu muito alguma coisa com você? Algum americano falou alguma coisa com você? Você se perdeu? Diversas vezes Eu, inclusive, aqui no Brasil Eu trabalhei Eu tenho um chefe gringo, né? Um chefe de Atlanta Que o nome dele é Robert Robert Herbert Ele... Cara, é um trabalho muito legal Eu fiz um trabalho como video making De uma cantora americana Chamada Alexandra Jackson Ela é uma prima de segundo grau do Michael Jackson E ela veio pro Brasil pra trabalhar num disco de Bossa Nova Uau! Então eu tive uma oportunidade incrível De fazer... De acompanhá-la, né? Nos shows, nas turnês Inclusive durante o Olympic Games E a gente fez um trabalho Junto com a família Jobim Junto com o Max Vianna Isso, que bacana, cara! Muito legal, cara! Ela fez um... Eles fizeram um projeto É... Que foi um disco lançado Que cada música Tinha participação de uma celebridade De um nome na MPB Então você viveu um filme ali? Exatamente Quanto tempo durou isso aí? Ah, cara A gente já trabalhou alguns anos Alguns anos? É, porque ela vem pra fazer show Veio pra fazer o disco Entendeu? Que experiência, hein? Conhecemos... Gravamos o Ivan Lins Então foi uma oportunidade incrível E também, pra mim A melhor oportunidade A melhor parte Foi falar inglês Durante todo o trabalho Olha aí Se você não tivesse inglês Você teria esse job? Jamais Sem chance No way No way, Rosé No way, Rosé E hoje, até hoje E tipo, como eu sou um cara Outgoing, né? Ele me liga direto Me manda mensagem Eles são loucos com Bossa Nova, né? São loucos com Bossa Nova Inclusive, o Robert Ele já tem um prêmio Emmy Já ganhou um prêmio Emmy Já há um tempo atrás Que maneiro Galera muito forte, cara Tinha uma oportunidade Bárbara Cara Wonderful opportunity Cara, o Daniel É uma honra ter você aqui, cara Você é um cara de sucesso Muito, muito, muito Eu sou honrado de estar aqui Porque eu sei sobre o seu sucesso Eu sei sobre os amigos que você tem Eu sei o que você tem Você tem feito na vida E Bossa Nova Eu lembro de Bossa Nova Sempre quando eu vou a Las Vegas Você vai no banheiro Tá tocando Tom Gilberto O João Gilberto O João Gilberto O João Gilberto O João Gilberto É verdade Por isso que eu demoro no banheiro Quando eu tô Mais do que habitual Ah, foi por isso Você tá fazendo um stories ali, né? Nossa, com certeza Uma coisa que eu gosto muito de fazer É pegar o Spotify O Shazam Ah, o Shazam é verdade É um app muito legal Quando eu vou no banheiro Principalmente do Outback O banheiro tem uma playlist maravilhosa Eu boto pra cima do lado do alto-falante Pega um monte de música legal E das cidades que você já conheceu Nos Estados Unidos Qual que é a cidade que mais te atrai? Ah, Los Angeles Los Angeles L.A. Sim, o maior Você teve alguma experiência lá? Alguma coisa pra contar pra gente? Sim Ah, na última vez que eu fui a Los Angeles Ah, eu trouxe meu cousin Ok Isso é verdade? Cousin Muito bem Porque eu estou aqui no Brasil Mas eu estou dizendo Eu trouxe meu cousin A Los Angeles Sim, você trouxe porque Você trouxe ele com ele Então ele vindo Aham, sim Você levou ele, né? Você trouxe ele Aham, sim Perfeito Então eu o trouxe para Los Angeles Aham E depois de uma semana Nós vamos para Las Vegas Um lugar maravilhoso Um lugar maravilhoso E nós fomos para o Grand Canyon Hum, eu adoro esse lugar Perfeito Não é louco? Você sabe o que eu fiz no Grand Canyon? Por quê? Eu fui para uma rua Um lugar perto de Vegas Mano Um lugar de 5 minutos Você vai para 10 minutos É fora da Strip Da Las Vegas E aí tem uma rua Sim Full de cavalos Você põe na cavalos No deserto Mano Você tem que fazer isso Na sua próxima coisa Claro que eu vou fazer isso Você gosta de cavalos? Claro, claro Eu estava planejando Para pular E para pular Para pular Para pular Para pular Com cavalos Na sede de Hollywood Oh, sim Isso é bonito também É muito... Você ama L.A. Eu amo Hollywood Porque eu sou um actor Claro Eu costumava morar Um par de blocos Do Hollywood Boulevard Hollywood Boulevard, ok E a Hall of Fame Então, todos os dias Eu cruzii na estrada Kodak Theater Kodak Theater Agora é Adob Theater Agora é Adob Theater Sim, certo E escutei isso Eu estava no Grand Canyon Filhando muitas Perfeitas Filhos Você não tem ideia Você não tem ideia Na hora de golden hour Man, é perfeito Golden hour O que é isso? É um paradis Man, é um paradis Por você mesmo Ou com amigos Eu estava apenas com meu cousin Oh, seu cousin E minha câmera Então, minhas fotos Suckam E uma foto com mim Suckam Porque eu nunca Então, você não é um bom fotógrafo? Não, eu sou um fotógrafo perfeito Mas não te filmando Ok, eu entendi o que você está dizendo Então, eu estava tomando muitas fotos Faz vídeos E esse tipo de coisa E nós voltamos E voltamos para Las Vegas E nos olhamos no hotel E voltamos para Los Angeles Porque você está voando de volta Sim Ok, então Vegas Estou voando de volta Então, você está voando de volta É uma viajada É uma viajada É uma viajada E tem um deserto 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 É deserto? Eu já estava pensando na comida Eu acabo de alguma coisa aqui Qualquer cadeia E bonbons E bons bons Guts Guts Então, escuta Você dirigiu lá? Sim, sim Eu estive lá Oh, legal Sim Muito, 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 muito Muito, muito, muito Muito, muito É uma boa experiência Perfeita Então No caminho para Los Angeles Nós paramos no Outlet Premium Ok É um centro de shopping Você sabe Com a cover Com a... É um... Não é um... Você não parla na rua Você parla na rua Você parla na rua Oh, sim Claro É um centro de malls Sim Um centro de malls Sim Um centro de malls Sim, meio Então Nós paramos de shopping Nós paramos de shopping Sim Muito bem Porque gol Quando você coloca o verbo gol E coloca qualquer outro verbo na frente O segundo verbo vai aparecer no NG Então como você falou went Que é o passado de gol A regra mantém Então went shopping Went hiking Went driving Ok, continue Ótimo Então, nós paramos de shopping Uh, we spend about I don't know One hour Of shopping And we came back Wow You got some money Yeah, no, no, no You have a lot of money No, just It's an outlet Yeah, it's cheap, right? Yeah Ten bucks Twenty bucks Yeah, for sure Yeah, it's perfect So, when I got back to my car Man, someone has crashed my car window And stole my bag My cousin's bag Jesus With my camera With all pictures and videos With my visa With the money I would pay the Airbnb And the car rental Jesus, man What a story Man, this is This Oh, man It's a terrible story Terrible story So, they broke in your car? Yeah, they broke my car window Uh And I said to the security guard Man, what What's going on? It It Never could happen I mean In America And she said Oh, that's it You are in America You cannot leave your Your stuff Inside Inside the car Like that Yeah, but Okay Okay But I I have no I have no idea What to do Because I I just check it out The hotel How can I say that? Check it out? I check it out The hotel And my luggage Is all here That's right So, because you were in the process Of flying back to Brazil Yeah, I was in the middle of the way So, you were going to drive to LA Airport Brazil Yeah Yeah Like this So, what did you do? So, I got to a police department Oh my God And I spent all Police report Yeah, all this stuff And I spent all What about your ID? Did you have an ID to prove who you are? Yeah Thanks God I had two passports When you say thanks God When Essa é uma É uma frasezinha que é boa Eu parar um pouquinho Se você não se importa Thank God Thank God Nunca vai ser com S Alright? Porque God é uma É como se God fosse uma Entidade que é Que é intocável Então, ele diz Thank God Thanks alguma coisa É pra alguém É pra alguém realmente Que você tá trocando ideia Alright? Não sabia disso That's good Nice to hear that Okay So Police report Yeah, I spent all day long On the police In English? In Spanish? In English? Wow And I gotta say The lady The police The police officer The police officer She was so patient And she was so nice with me Vegas people are very nice Yeah, man It was very, very nice And thank God When I got back to fly to Brazil Okay I've connected On the Wi-Fi On the airplane And a friend of mine An actress An Atacanosa From Parafernalia She sent me a message She texted me Saying When are you going back to Brazil? I'm going right now Oh, because I have a very good opportunity Of a job opportunity for you Okay It's a video It's a video You will play with Felipe Franco Wow It's a bodybuilder It's a Brazilian bodybuilder And In the plane You're having this conversation with her Yeah, yeah In the plane Because you're devastated, right? Of course No money No photos No, no, nothing Nothing Only your cell phone Yeah I just asked it to my Ask it Ask it, yeah Ask it Best I just asked it to my cousin To buy another camera for me On his credit card Wow Because I could never go back to Brazil Without a camera But But Did you miss your flight Because of this situation? No, no, no So you had time to drive Yeah, because when I got When I got back to Los Angeles I spent about four or five days Before Ah, okay So you're not going like straight from Vegas No, no, no To LAX The airport No So you still had like five days To cool off In these five days My lunch and my dinner Just 7-11 7-11 Nuggets Nuggets And this kind of stuff Nuggets And refuel Yeah 9-9 9-9 9-9 hamburgers Wow What a day Yeah, man What a day What a week What a week Yeah, what a week And thank God She called me And she said all this stuff And there's no need There's no need To make a test To do a test For this job Oh, okay You know Okay And You could say Take a test So I didn't have to take a test Ah, cool Repeat I didn't have I didn't have to take a test Very good I didn't have to take a test And the cash Compensation Yeah, the compensation And the cash was good Oh The cash was fair enough More than fair enough So I could pay You got lucky Much lucky, man That's a lucky man right there Yeah, it's like a miracle Miracle I could say that And I could pay my cousin For the camera For the camera I could pay my friend Of the Airbnb And the car rental Good And What about the photos That you took At the Grand Canyon Everything lost Boom That's bad So That sucks The good part of this Is that I want to go back To the same location To the same location And I'm gonna spend One week on Grand Canyon Yeah I will hike in Grand Canyon To walk by horse How can I say Cavalgar Ride Ride a horse A horse Let's ride a horse Yeah With a Let's ride the river On a Yes You're gonna love it Of course I know Whenever you go to America Let me know Because I would love to go back And maybe we can do this together For sure Yeah We can do it together And we can do I don't know We can do A show A TV show And maybe we can find you If you are the guy Who stole my friend I don't need the camera I just need the SD card Please I will send my email To you Just put it in a cloud And everything Okay Boa gente Você viu que a aula de inglês Aqui Ela tem aula Ela tem um bate-papo Gostoso Você viu como é que o Daniel Fala bem inglês Obrigado mesmo Daniel Você está falando bem Você que gosta do Daniel Siga o exemplo gente A língua inglesa Não é frescura aprender Mas também não é fácil Foi fácil Nem um pouco Nem um pouco É um processo muito grande É um processo Tudo é um processo Não queira nada caindo do céu Porque não vai acontecer Agora chegou o momento Da aula do vocabulário Toda aula de inglês Tem que ter um momento De vocabulário Então eu quero que você Em casa Daniel A gente vai agora Read Listen And repeat Então vamos lá A gente vai ler Ouvir E repetir Vamos lá Solta aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vocabulário Transport Listen And repeat Quem está falando Truck Não Você está falando Você está falando Van Ambulância Ambulância Train Air balloon Air balloon Helicopter Helicopter Ship Você em casa Você em casa também Bicycle Bicycle Airplane Car Taxi 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 Motorcycle 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 Bus Bus Muito bom Daniel Você em casa Está repetindo Tem que repetir também Não é só ficar ouvindo aqui O Daniel falando o inglês Eu queria só pedir um pouquinho Para voltar Para ver se você Reconhece a voz Só o comecinho Só o comecinho João Olha só Fabulário Transport Charles Parvante Listen And repeat Man É isso aí Eu quero que você faça isso aqui Oh, of course Eu faço Of course Bora fazer Bora fazer Vamos fazer Agora Então, gente Você viu O vocabulário Ele é importante Porque Você tem sempre que associar O vocabulário Com aquela parte gramatical Que você está Estudando Então, você vai Pegando a fluência Vai pegando a pronúncia Tá bom Então, também é um trabalho É um movimento Que tem que ser feito aí Para quem Quer aprender inglês All right Very good Easy Very good Easy Let's go to the next one Now it's the reading part Ok Eu separei aqui Um dialogue Entre Larry And Amanda Let's check it out What about giving dad a jacket That one is cool Dad is not interested In having trendy clothes How about buying him a book Reading is not his favorite activity That's true He loves going fishing With his friends Bingo A new fishing rod Deal Ah, moleza, né? Fishing rod O que é fishing rod? Fishing rod é a vara de pescar Oh A vara de pescar Alguma outra dúvida aqui, Daniel? Trendy Trendy é roupas da moda? Isso Trendy Very good Roupas da moda Trendy é aquilo que está na moda Agora E você em casa Tem alguma dúvida Escreve aí no chat Que eu posso ir respondendo agora Imediato pra você Tá bom? Alguma outra dúvida, Daniel? Tranquilo? Não, tá de boa O restante eu já tô ligado Tá tranquilo, né? Tranquilo Então vamos ler então Vai Você vai ser a Larry Você é Larry e eu sou a Amanda Let's go What about giving dad a jacket That one is cool Very good Dad is not interested In having trendy clothes How about buying him a book? Hmm, reading is not his favorite activity That's true He loves going fishing with his friends Bingo! A new fishing rod Deal O que significa esse deal? Deal é combinado, né? Combinado Very good Exatamente Deal é combinado Fechado, né? Sim Ou seja, fechou o negócio A gente pode soltar aí um deal Ok? Bom, gente Alguma coisa Eu vou mostrar aqui Algumas coisas nessas frases aqui Que eu posso mostrar aqui Que diferente aconteceu Você viu lá que o what about Coloquei o giving, né? Que a gente trabalhou hoje Na gramática com o ng Também na segunda frase aqui da Amanda How about buying him a book? Estou utilizando a nossa regrinha Que a gente aprendeu A frase em inglês Quando a gente começa Leitura Reading Significa leitura, né? Então a gente colocar o ng No verbo no começo Ele dá essa ideia de substantivo Ele acaba tornando o verbo No substantivo Ok? Então Por isso que eu coloquei Reading Leitura That's true É verdade He loves going fishing Aqui também eu coloquei o love Depois que você coloca o love Você coloca outro verbo também Depois Esse verbo aparece no ng Sim E se você coloca o verbo Depois do go Aparece no ng também Então por isso que a gente tem Uma dobradinha aqui De ng Olha que legal essa frase E uma pegadinha também Que eu Eu tenho uma Eu tenho uma Uma preocupação, né? Um foco Na minha pronúncia Sim Então às vezes a gente se pega muito falando love Isso Love É love Love É É porque rapidamente Às vezes tem algumas músicas, né? Que a gente acaba pegando o O Ele tá sendo um pouquinho mais agudo Mas na realidade é um love Porque a letra E no final Ela é uma letra muda, né? Então não é love É como se você tirasse a letra E E o O fosse o U Então fica love Alright? He loves going fishing with his friends He loves Very good, Daniel Very good Vamos pra próxima tela então Vamos ver o que a gente tem na próxima tela Ah! Agora é o speaking practice Então eu vou Vamos A gente já ensinei pra você aí de casa Eu já mostrei aqui pro Daniel Maneiras de quê? De fazer o quê? Suggestions Agora eu vou colocar o Daniel aqui Pra ver se ele consegue lembrar Que é a estrutura gramatical E fazer Make up sentences with Então agora você vai formar a frase E bolar frases com What about Sim Try anything Um What about going Going to the beach? Very good Por que que você falou going? Porque ele já sugere o How about, né? Exatamente E tem que ter o NG, né? Sim Você colocou o verbo depois do What about Tem que ter o NG How about Another example, please How about taking a coffee? A cup of coffee? Ok Vamos trocar o taking Você pode colocar having Having Or drinking Ok, só repetir How about drinking a coffee? Ok, o A também vamos tirar Tá? Porque o A significa um Então é só pra lá How about having some coffee? Eu não precisaria então Do Não, não precisa do A Porque o A é sempre Quando você vai Você pode colocar o A No sentido assim A cup of coffee Sim Alright? Então vamos usar Some coffee Let's go How about drinking some coffee? Very good What if? What if we go drink a coffee? Ok, very good Some coffee? Some coffee Very good Let's Let's drink coffee Let's drink coffee Tá vendo? You could Could we drink a coffee? Could we go drinking a coffee? It's wrong, né? Could we go drink coffee? Ok Agora, pode falar na afirmativa Sim O que a gente pode fazer agora? Could We could O que a gente pode fazer agora, Daniel? We could drink some coffee Então você vai usar na afirmativa Que não é uma pergunta E você tá sugerindo, né? Fala, putz, o que a gente pode fazer agora? Could we We could We could drink coffee? Could drink coffee? We could Hang out? Hang out, yeah Aqui em São Paulo Você não mora em São Paulo A gente tá em São Paulo, tá? A gente tá gravando aqui em São Paulo Não January River Você mora no Rio de Janeiro Então você tá dando uma visitada aqui? Como é que é? Eu já tô com a minha espécie Yeah Oh my God, sure Marlon Brando Marlon Brando Live Marlon Brando Live A gente não comeu no restaurante Mas o café da manhã é incrível Ah, isso é bom Eles tão com todos os protocolos de segurança Não tão, dependendo da unidade Eles nem expõem o buffet Você pede no menu Sim E eles vão lá e te dão tudo lacradinho Tudo bonitinho Então Transamérica Muito obrigado pelo carinho de sempre Legal, legal, cara Então você tá vindo participar de podcast Você tá gravando aqui também, né? Sim, eu tenho um programa O seu podcast Sim Fala um pouquinho disso Então, eu tenho alguns projetos Eu tenho alguns projetos que já estão em execução Sim Eu tenho alguns programas que estão sendo feitos por meu canal E por outros canais que também são meus Gravando ou ao vivo? Gravando e em breve vai ser ao vivo Porque a minha internet lá em casa tá awful Tá awful Então o que acontece? Eu tô com o meu canal, que é o Daniel Cury Awful, que ele falou, tá horrível, tá gente? É awful Isso aí Não é awful Porque tem awesome Repeat Awesome Awesome Awful Awful Não pode confundir os dois O awesome é legal demais O awful é horrível demais São expressions que eu percebo muito no Family Guy Family Guy Um desenho que eu amo Ah, você curte o Family Guy? Eu curto demais Então são séries que eu gosto muito de aprender a falar inglês com eles Porque são expressões muito atuais, né? Sim São temporadas que estão sendo feitas agora Então, tipo, não tem nada que seja muito antiquado Sim, sim Tudo bem, bem, bem Mas vamos voltar no seu podcast Quero saber disso aí, cara O que você tá fazendo? Eu tenho meu canal, que é o Daniel Cury Por favor, vocês podem se inscrever lá Lógico Daniel Cury, C-U-R-I E nesse canal eu tenho dois programas Eu tenho meu podcast, Realidade Aumentada Que é um podcast, né? Que inclusive você vai participar É um podcast pra gente receber pessoas que sejam, que tenham talento Pessoas que tenham coisas pra dividir, coisas pra ensinar O meu objetivo como produtor de conteúdo, Léo É levar entretenimento, cultura e informação Show O cara que assiste qualquer um dos meus programas Ele vai sair se divertindo e aprendendo alguma coisa, né? Isso é importante Eu tenho alguns programas Eu tenho um programa de história Chamado Altas Histórias Que é um programa que ele fala Conta a história dos bairros do Rio de Janeiro Sério? A história do cafezinho Como é essa história? A história mesmo A história do cafezinho A história da feijoada A história dos bairros lá do Rio de Janeiro Sim, sim A história do Brasil mesmo, né? E aí eu tive Peraí, peraí Quando você falou a história do cafezinho? Sim Porque existe alguma coisa peculiar? Existe, cara O cafezinho Sem dar spoiler, claro Não, imagina O cafezinho O hábito de tomar café Ele não é tão antigo quanto a gente pensa O hábito do cafezinho no final da tarde Ele só veio em meados do século XIX As pessoas tomavam café Elas tomavam café só de manhã Porque existia um mito como se fosse o leite com manga Existia um mito que se você tomasse o café mais tarde O leite com manga, eu lembro disso Minha mãe falava isso Menina, não come mano Exatamente, não morre, gente Já comi várias vezes e não morre Só engorda Aqui, como é que eu estou? Mas, por exemplo Existia um mito que se você tomasse o café Tipo, à tarde da noite Teria a chance de ser indigesto Que isso Certo, sabe? Então é Você é um tomador de café? Adoro café I love coffee You love coffee So E eu tenho outros programas, né? O Otto dos Histórias Ele fala sobre a história do Brasil Eu tenho um programa chamado Relatos Inexplicáveis Que é um programa bem diferente É um programa onde eu convido pessoas Que dão relatos reais Eu vi Eu assisti um episódio do Desculpa o nome Mas ele falou do ônibus Ah, do tio dele que salvou ele no ônibus Do fantasma do tio dele Cara, eu acredito, cara Eu também Que legal você fazendo isso É muito legal, cara São histórias reais Histórias verídicas Você se surpreende com as pessoas? Cada vez mais As histórias são fantásticas, né, cara? Tem a história da Fabi Ribeiro Que inclusive faz o podcast Sobretudo comigo e com o Lucas Salles Cara, que legal Ela tem uma história sensacional Que ela era adolescente Foi na cozinha levar um pratinho Quando chegou na cozinha Tinham dez fantasmas na cozinha dela É, que isso Inclusive um com o fantasma de um bebê Eu dormiria com a luz acesa Eu sou aquele cara Não, no dia seguinte eu estaria me mudando Eu estaria lá com os medigos na rua Eu durmo com a luz acesa É sério, não brincando não Você aí de casa que está acompanhando Tem alguma história para contar Escreve aí, né? Escreve Escreve aí E também se inscreva no canal Relatos Inexplicáveis Está bem legal E eu falo sobre histórias sobrenaturais Envolvendo ufologia Envolvendo folclore Chupa cabra, lobisomem Casas mal-assombradas Sim Casa mal-assombrada é fogo É, a gente vai conversar Você tem relatos bons para falar, né? Eu tenho um relato Eu tenho um relato para falar Mas só no seu programa Vai ter que assistir Vai ter que assistir E eu também tenho agora no meu canal Eu faço os cortes do Realidade Aumentada E tem um programa chamado Rolezão Que são Rolés, né? São rolês São passeios que eu dou com amigos Em trilhas Em viagens Fui para o Jalapão agora Em Tocantins Fiz um baita de um vídeo Que eu estou editando Vou para lugares onde eu tenho Amigos que têm talento de cozinha Então o cara sabe fazer um excelente churrasco E ele vai lá e ensina todas as técnicas Para fazer um bom churrasco E tipo, sabe? É um porn food Bem legal E com muita informação Show Entendeu? Olha aí, gente Então você tem uma Vários São vários canais Um só, né? São vários programas Estilos diferentes Você é um apaixonado, né? Realmente Para contar a história, né? Eu sou apaixonado Você é um storyteller na veia Pelo que eu estou vendo aqui Storyteller, exatamente Caramba, que paixão, hein, cara? Eu tenho grandes projetos Em fazer isso nos Estados Unidos Tanto do Alto de Histórias Como do Relatos Inexplicáveis Sim, sim Como no podcast Porque tem muita gente Que tem muitas histórias legais para falar Estão no anonimato Sim E ninguém Se a gente não der oportunidade Para dar voz a elas As histórias vão morrer Vão morrer É isso aí Maravilha, gente Vamos voltar aqui para a nossa aula, então O que é a aula de inglês Com o Leo Reis Agora é o listening Ah, esse é o momento, Daniel Sim Eu gravei algumas matérias em Nova York Onde eu moro No inglês real falado nas ruas de Nova York E, cara, por coincidência É muito louco, né? Porque essas aulas Eu já programei as aulas Sim E o convidado Ah, eu vou tal dia Então, a Calhô Que hoje é o Comedians Hum, legal Então, vamos escutar piadas em inglês? Let's go? Claro, let's do Então, vamos lá Let's go Às vezes, a compreensão de uma frase Se perde numa única palavra Aqui mostraremos os segredos de Nova York E você ainda vai aumentar seu vocabulário Caruğão de politicians G Scotão Algo Vamos enquanto Para o DOS E isso ticket Aparecendo Para apare시간 Estimando Apenas Apenas Isso Agora Eu sempre A vemos Tá Mistura Então Mate Pusa Putxa Rint Sempre Pusa Proper Neis O Deb começa Op partially todos Estimando E a gente já senti um abraço, ok, Sr. Smith, keep it going. Eu vi comi com meu irmão recentemente, e quando eu me engano, ela me perguntou, ''Is it cool if we just stay friends?'' E eu disse, ''No''. E aí, ''That's why we're breaking up, porque nós fucking hate each other''. Quando eu estive next door na korea market, e tem um cara lá em frente de mim com um rosto de rosa, e eu falei ''Well, a especial occasion''. E ele disse ''Yeah, Viagra''. ''So it really works''. Ele disse ''I take it with Prozac''. ''If it doesn't work, I don't care''. E aí, entendeu as piadas? Bom, vocês viram que nós separamos seis anchor elements. São esses elementos âncoras que a gente vai começar a utilizar agora. Ou seja, são gírias, expressões, ou palavras interessantes para que a gente aprenda o inglês. Ok? Na primeira piada, nós separamos três anchor elements. O primeiro deles é o ''Pull over''. Repete comigo. ''Pull over''. Ou seja, é quando você é parado pela polícia. Então você não está estacionando, você não está parando, você não está indo para a garagem. Não. O policial está atrás de você. Ele começa... ''Pull over''. ''Pull over''. Você tem que parar. Jogar o carro no posto de gasolina, ou no acostamento. Então nessa piada, ele usa essa expressão. ''Pull over''. Uma outra expressão também muito engraçada que ele usa é o DWS. Ele faz referência ao DWI. Então, Driving While Intoxicated. Driving, dirigindo, while, enquanto, intoxicado. É, com algo que dependeu muito, né? Está chapado e está dirigindo. Só que ele não fala isso. Ele fala DWS. Que é o Driving While Spanish. Ou seja, porque a polícia aqui... Ele quer brincar, né? Que a polícia discrimina muito os hispanos. Então sempre está com droga, com arma do carro. Então o que ele diz? Que sempre quando a polícia para, ele tem um jarro com pó branco. Ele passa no rosto e começa a falar com o policial de uma maneira elegante. Não com sotaque, não com gíria nenhum. Pra quê? Porque o policial liberado, não prendendo, não dá vulto, não fazer nada. Então ele usa também a expressão ''Slap on the wrist''. Que isso significa o quê? Uma palmada. Ok? Então é isso que ele espera. Somente levar um slap on the wrist. Com esse make-up que ele coloca no rosto. Driving while I get pulled over for DWS. You know, driving while Spanish. So, uh, what I've done though, so I don't keep repeating, you know, getting pulled over all the time. Now I keep a jaw of white face cream. Ok. So every time they pull me over, I just put it on real quick. And then I start speaking proper English, what seems to be the problem of a salad. And you get a slap on the wrist. Ok, Mr. Smith. Keep going. Now let's go to the second part. In the second part, I've separated one anchor element for you. Ok? In this part, he's talking about the term of his marriage with his wife. And when he's going to say what the wife said, he uses a expression ''She was like'' Aí o que vem depois é a fala da namorada, a ex-namorada dele. Ok? I broke my girlfriend recently and when we were breaking up, she was like, ''Is it cool if we just stay friends?'' Já na terceira piada, a palavra que a gente selecionou pra você é a palavra ''work''. Bom, você deve saber que ''work'' significa ''trabalhar'', né? ''I work'' every day. Eu trabalho todos os dias. ''work'' também significa ''trabalho'', ''my work'', ''meu trabalho''. E ''work'', nessa piada, significa ''funciona''. Então, ela tá contando que ela encontrou um amigo dela no mercado coreano e ele vai tomar um Viagra, que é uma coisa especial, uma noite especial que eles vão ter. Aí ela diz ''It really works'', ou seja, isso realmente funciona. Então você pode usar esse word pra outros elementos também. Por exemplo, ''meu computador tá funcionando''. ''My computer is working''. ''Meu carro tá funcionando''. ''My car is working''. ''Work'' no sentido de ''funcionar''. Então o anchor element dessa piada é a palavra ''excited''. Nessa piada, ele conta que ao falar com o pai dele que ele é gay, ele diz que o pai dele não ficou muito ''excited''. Então ''excited'', é aquela palavra de um falso combinado. É aquela palavra que parece com o Pock Gates, mas não é. ''Excited'' no Brasil significa o quê? ''excitado'', né? Porque ele tá excitado. Talvez ele tá sexualmente, né? ''Excited'' aqui nos Estados Unidos significa ''empolgado, entusiasmado''. Ou seja, o pai dele não ficou muito ''excited'' quando ele soube que ele era gay. ''My dad wasn't really too excited'' ''when he found out that I was gay'' ''He's driving right and getting pulled over for DWS'' ''You know, driving while Spanish'' ''So what I've done though, so I don't keep repeating, you know, getting pulled over all the time'' ''Now I keep a jar of white face cream'' ''So every time they pull me over, I just put an arm real quick'' ''And then I start speaking proper English, what seems to be the problem officer'' ''And just get a slap on the wrist'' ''Okay, Mr. Smith, keep it going'' ''I spoke with my girlfriend recently and we were breaking up, she was like, ''Is it cool if we just stay friends?'' ''I was like, no'' ''That's why we're breaking up, because we fucking hate each other'' ''I was stuck next door in the Korean market'' ''There was an old guy right in front of me with a dozen roses smiling'' ''So I'm very friendly'' ''He goes, well, it's a special occasion'' ''He goes, yeah, Viagra'' ''So it really works'' ''He goes, I take it with Prozac, if it doesn't work, I don't care'' ''My dad wasn't really too excited when he found out that I was gay'' ''You know, you started crying instantly'' ''I was like, are you gay too?'' ''What the fuck?'' ''I don't care'' 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 ''I don't care, if it's a petititude'' ''I don't care, if it's a little bit.'' pedido um pouco melhor, né? Mas o importante é isso, o importante é você ter o listening, Daniel, sem a leitura, tá? Pra você praticar realmente aqui, ó, o ouvido. Aí o seu cérebro vai acostumando com aquele som novo, né? Que é o som da língua inglesa. Então, aí você vai falar assim, poxa, mas eu não vou entender nada que o cara tá falando. Mas o propósito, nesse exercício, né? Nessa parte da aula que é o listening, é você acostumar o seu ouvido a um som novo. Não que você... Não é pra você entender tudo, tá? É igual você, nenenzinho, né? Você não conseguia falar com a sua mãe. Ah, mãe, eu tô com fome, pô, quero mamar. Não dava, né? Você soltava alguns sonzinhos. Por quê? Porque você ouvia a mamãe falando assim, mamar, mamar. E você acaba falando, mamar, mamar. Tudo que você ouve, você fala. Então, é esse que é o segredo. A minha maior dificuldade em listening é o que eu deixo as legendas, né? É por conta dos expressions. Expressions são coisas que eu preciso parar pra ver o que significam, porque dependem muito também da região que você tá. Sim, sim. Então, pra mim, é um grande desafio. Mas é um bom exercício, sim. Se você que tá assistindo a um filme sem legenda, aí chegou uma frase e você não entendeu, ok. Como você tá fazendo um exercício, você para o vídeo, volta, coloca a legenda, opa, em inglês. Em inglês, né? Sim. Porque aí realmente é uma tradução ali, realmente literária do que o ator tá falando, pra que você consiga naquele momento parar o vídeo e falar, ah, ele falou isso. Aí sim, aí sim é interessante você colocar a legenda só nesses pontos, tá bom? Vamos, então, para o próximo momento da aula, que são as pronunciation, né? Então, agora é importante o quê? O som, né? Porque às vezes a gente lê a palavra e como a gente tá influenciado pela nossa primeira língua, o que que acontece? A gente acaba lendo aquela palavra de uma maneira com sotaque. É aí que dá o sotaque. Então, olha só essa que a gente vai trabalhar hoje. O silent T, ou seja, é o T mudo. Nessas palavras aqui, Daniel, o T, ele não sai na palavra, tá? Então, vamos tentar falar a palavra número um. Se você estivesse lendo a palavra número um, o que que você diria? Mortgage. Ok, mortgage, ok, quase. Então, você viu que ele não falou o T, ele acertou. Só que, na realidade, essa palavra, a situação é na primeira sílaba, então fica mortgage. Mortgage. Very good. Number two. Listen. Listen. Também você viu que esse T não é listen, né? A gente é louco pra falar o lista, porque tem um T ali, tem todo tamanho, né? Mas a gente não pode pronunciar esse T, então fica listen. Number three. Castle. Castle. Very good. Number four. Fasten. Fasten. Fasten é apertar, né? Eu falaria todos esses com T. Você falaria tudo com T? Mas sim, eu desisto, Léo. Vou aprender chinês, com insenso. Não, não, não. Fica aí. Eu falo... O João, o nosso diretor ali, fala coreano, cara. Sério? Sério, fala coreano, já. Eu falo coreano. Você fala coreano. Todo mundo coreano. Vamos corear, vamos corear. Então você realmente diria todos os textos? Mortgage. Liston. Fácil. Castle. Fasten. Tá vendo? Fasten, principalmente. Fasten. Fasten your seatbelts. Yeah. Fasten the seatbelts. Isso aí. Vamos aos exemplos, então, que eu coloquei aqui. Vou colocar isso no contexto agora. Number one. Read for me, please. What's the meaning of mortgage? Mortgage. 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 É aquela prestação de imóvel que você paga, o seu mortgage. Entendi. Você pode pagar rent, né? Que é o aluguel. E o mortgage é a parcela aqui de imóvel. Oficionado de financiamento. Acho que no Brasil a gente fala financiamento de imóvel, né? Mortgage, então é isso, tá? Então é aluguel. Alright? So read the first one for me, please, Daniel. Don't forget to pay your mortgage. Very good. Mortgage. Very good. Perfect. O que você falou, então? Não se esqueça de pagar a sua parcela. Very good. Number two. I like to listen to music at night. Ah, viu? Saiu listen agora sem o T. Number three. What a beautiful castle. Very good. Number four. Fasten your seatbelt, please. Isso aí. Aperta seus cintos, por favor. Alguma dúvida aqui, Daniel? Não. Tranquilo? Ótimo. Very easy. Very easy. It's so easy. Easy. Very good. Let's go to the next one. Ah, curiosidade da língua inglesa agora. Agora eu vou pegar alguns phrasal verbs, aquele momento do phrasal verb, pra vocês verem a diferença aí de cada verbo. Coloca uma preposição depois. Uma loucura. É outra coisa. Phrasal verbs with keep. Então quando eu falo keep pra você, Daniel, o que que significa keep? Manter. Manter. Pronto. Morreu. Então se eu falo keep, eu falo assim, keep this for you. Mantenha isso pra você. Leva pra você, né? Sim. Olha só como é que modifica se eu colocar uma preposição depois. Keep on. O que que você acha que é keep on? Continue. Boa. Very good. Let's see. Keep on. Vamos ver. To continue doing. Read the example for me, please. You should keep on trying. Keep on trying. Continua tentando. Não pode existir. Segredo do sucesso. Né? Awesome. Porque tem a gente que começa e para. Começa e para. Falando keep on. Repeat. Keep on. Keep on. Very good. Next word, please. Então o exemplo aqui. Read for me, please. You need to keep your relationship from your mom. Very good. Ou seja, não conta para sua mãe esse relacionamento que você está tendo, né? Keep from, né? Keep, porque manter alguma coisa fora daquela pessoa significa não dizer. Olha só, onde que você diria, né? Que isso seria... No português a gente fala o quê? Não conta, né? Sim, exatamente. Não fala não. Não conta para sua mãe. Não deixa sua mãe saber. Não deixa sua mãe saber. A gente fala isso. Next, please. Don't let her know. Também poderia servir? Don't let her know. É, também serviria. Não deixa ela saber. O que significa agora keep someone out? É tipo manter algo de fora, né? Tipo afastar, evitar. Vamos ver. Vamos ver então. Keep someone out to stop from getting into a place. Ah! Então quando a gente tem que deixar alguém de fora é isso que a gente fala. Deixar alguém de fora. Não deixa as crianças entrarem na cozinha. Read for me, please. You must keep the kids out of the kitchen. Very good. You must keep... Ou seja, tem que manter. Came someone, ou seja, as crianças, né? Nesse caso. Out, fora da cozinha, né? Então aqui a gente fala o quê? Não deixa as... No Brasil a gente fala... Não deixa as crianças na cozinha, né? A gente usa assim, né? Uma tradução assim. Mantém elas afastadas, no caso, né? É, é. Uma tradução peda-letra seria exatamente isso. Mantém elas afastadas, fora da cozinha. Agora eu poderia falar tipo... Keep me out of this. Tipo me tira dessa. Sim. Keep me... Very good. Keep me out. Keep you. Out of someone, né? Pode ser sim. Me deixa fora disso, cara. Não tô... Eu não quero participar disso. Very good. Keep me out of this. Você viu que o of, ele tem um F, né? Tem um of que tem um F e tem uns que tem dois. Sim. A diferença na pronúncia é que aquele que tem dois Fs, o som sai off. Então, por exemplo, turn off the lights. Sim. Então, o som é de Fs. Se tiver um F, só é Vs. Então, fica of. Of this. Out of. Out of this. Out of this. Very good. Próxima palavra. Keep something up. Você viu que eu coloquei aqui uma... O S-M-T-H, ele é uma forma mais encurtada de se falar something. Right? Então, vamos lá. Então, nos dicionários, vocês vão encontrar muito isso, tá? S-M-T-H representando something. Então, keep something up to continue, né? Sim. Read for me, please. If you keep your grades up, you pass the final test. Very good. Então, você keep something up. Ou seja, não para. Continua. Mantenha. Então, você viu aí a diferença, Daniel, quando você coloca uma proposição depois do verbo? Sim. E isso não se pode colocar... Inverter. Colocar. If you keep up your grades, estaria errado ou não é usado? Não, você pode. Vai soar com uma forma mais informal, né? Keep up your grades. Você mantém as suas notas. Keep up your grades. Você pode, sim. Você pode usar, sim. Keep up your grades. Mas uma maneira mais gramaticalmente mais correta seria keep your grades up. Aham. Alright? You pass the final test. You pass the final test. Very good. Very good. Vamos ver se tem mais uma aqui. Ok. Então, nós terminamos aqui. Olha que bonitinho. Sou eu? Sou eu? Agora, Daniel, aqui no Brasil eu sou conhecido com um professor dos famosos, né? E eu tive o prazer de lecionar o César Menotti, da dupla César Menotti e Fabiano, lá em Nova York. Ele passou lá um tempo, lá em Nova York. Vamos ver se ele sabe, vamos ver se ele conseguiu falar inglês. Let's go. Solta aí, César. Who is César Menotti? César Menotti is a chubby guy. É isso aí, gente. Essa simpatia é um aluno VIP mesmo. A simpatia é um prazeraço que eu tive, que eu queria dividir com vocês. Fazer foi todo meu, Léo. Já tô com saudades de você. Sei que em breve nós estaremos juntos pra estudar mais. Você me fala, você que viaja muito, o inglês ainda é uma língua importante, é uma língua que as pessoas devem aprender. O que você pode me dizer dessa relação, da sua relação que a gente já teve, né? Como professor e aluno, de aprender inglês indo na escola, seja na escola, seja online. O que você pode dizer sobre o aprendizado da língua inglesa, você que corre o mundo inteiro? Os países que falam inglês, obviamente, é a primeira língua. O resto do mundo, o inglês é a segunda língua de qualquer lugar. Qualquer lugar do mundo que a pessoa fale espanhol, fale mandarim, é a segunda língua que ela aprende o inglês. Então, se as pessoas hoje tivessem a oportunidade de ligar num canal americano, de ouvir uma rádio, entender o que estava sendo dito, com certeza as pessoas teriam outra compreensão de mundo. Agora, para o lado pessoal meu, eu sou um cara que tem um pezinho aí nos Estados Unidos, né? Então, eu só amo, amo esse país. As nossas aulas foram fundamentais. Agora, o principal destrave que eu tive foi quando eu fui passar um mês aí com vocês, tivemos pessoalmente aulas aí nos Estados Unidos. Porque a convivência com a língua faz a diferença também. É isso aí, a convivência faz a diferença, Daniel? Totalmente, totalmente. Totalmente. Ok, gente, olha, queria agradecer muito a sua presença, Daniel. Meu prazer. Antes de terminarmos aqui, há algum comédio americano que você é fã de? Qualquer que você se olha? Cap 2? Com certeza, como Jim Carrey, Steve Carell, Eddie Murphy, Chris Rock. Chris Rock, eu amo Chris Rock também. Um monte de comédios. Comedians, certo? Eles são ótimos, certo? Ótimo, ótimo. Mas eu nunca fui em uma comédia, em uma comédia live, nunca fui lá. Ok. Eu espero que eu pudesse ir em uma comédia. Você vem, em uma comédia nós vamos fazer isso acontecer. Vamos lá. Cara, muito obrigado mesmo, foi um prazeraço. Eu que agradeço, Leal. A sua história profissional é incrível, você é um cara realmente pra gente olhar e falar, pô, esse cara sabe das coisas. Obrigado, você enriqueceu muito aqui essa aula de hoje. Muito obrigado por vir. Muito obrigado, Leal. Eu quero agradecer a todos aí pela presença, vocês que assistiram até o final. E também convidá-los para assistir o meu canal, Daniel Cury, e o canal Relatos Inexplicáveis, que está aí no seu YouTube. Muito bom. Guys, até a próxima aula então. Tchau. See you next summer. See you next time. Te vejo no próximo video.